O Mateuzinho e o Vitor Na segunda bateria e quem passa é o Miguelzinho e o Davi Barbosa É isso aí galera, isso aí é um campeonato de skate, hein? Cês veram que tão dormindo na ladeira? Vamos fazer barulho aí Lembrando que dessas duas baterias, quem ganhar está na grande final E quem perder vai pra disputa do quarto e terceiro lugar, hein? É isso aí Danone, pega o Mateuzinho e o Vitor aí, ó Mateuzinho e o Vitor de pé aí, por favor, ó Tira Jockey em pó aí pra quem vai descer primeiro Lembrando que é apenas uma ladeirada Quem ganhar do Jockey em pó, ele escolhe quem desce primeiro e quem desce segundo, hein?